Meu, rinite, use o óleo essencial de gengibre. Melhor opção para rinite. Você pode até passar também na região toda, onde a que mais é afetado. E também tente fazer a inalação desse óleo essencial. E se puder, faz um chazinho. Uma ótima combinação para rinite. Se desse, seria colocar uma alga chamada espirulina. Se não, compra ela em suplementos. 3 gramas por dia de espirulina é remédio para rinite, é remédio para sinusite. Mas o gengibre, propriamente, já é excelente. Eu coloquei uma receita, dias atrás, de erva doce. Onde você pode pegar papel e caneta na mão, anota aí mais uma receitinha top maravilha para rinite, sinusite, bronquite, entre outras complicações das vias aéreas superiores. Uma colher de chá de sementes de erva doce. Coloque uma colher de café de cravo da Índia. E coloque também uma colher de sopa cheia de gengibre ralado. Aí você vai misturar. Primeiro você coloca o gengibre por dois minutinhos com a água. E também adiciona o cravo, que é uma parte rígida, que precisa ferver por dois minutinhos. Depois você desliga. E aí você faz toda essa mistura. E faz a ingestão que você vai sentir uma ótima evolução. Fica essa dica. Tem outras tantas combinações possíveis. Mas essa é uma das minhas preferidas. A erva doce é segura para crianças. É segura para gestantes. É segura para lactantes. É segura para adolescentes, para adultos e para idosos. A erva doce é uma verdadeira maravilha.